E a gente está se aproximando de um dos eventos mais esperados pelos paraenses, que é o Sírio de Nazaré. E com ele vem também as inscrições para o concurso de redação. É uma oportunidade para estudantes expressarem a sua devoção e criatividade. Para inspirar os novos participantes, vamos conhecer a história de Ana Cristine, a jovem que conquistou o primeiro lugar na edição do ano passado. Foi muito inacreditável. Primeiro porque, além de ser uma data especial, eu estava passando por um momento de frieza na fé. Então é como se a oportunidade de escrever sobre Maria e tudo que ela simboliza na nossa vida, foi uma oportunidade única e eu sou muito grata. O apoio da família foi fundamental para a Vitória e a Diana. Entre estudos, tarefas e orações, seus pais e sua irmã sempre estiveram ao seu lado, oferecendo incentivo e amor em cada etapa. E eu acho importante, importantíssimo, a gente incentivar os nossos jovens a participar. Pais, incentivem, vão comer, vão mesmo, chorem. É maravilhoso. Olha, particularmente a gente fica feliz e se alegra por estarmos há 30 anos promovendo esse concurso. A gente olha o concurso de redação como mais um instrumento de evangelização dos nossos jovens. As inscrições para o concurso de redação do CIRI 2024 estão abertas oficialmente e vão até o dia 20 de setembro. As instituições de ensino podem inscrever até dois alunos seguindo os procedimentos de inscrição disponíveis no site que está aparecendo aí na sua tela.